O governo paga metade da dívida com órgãos internacionais e garante voto na ONU. O Ministério da Economia conseguiu quitar metade das dívidas acumuladas pelo governo brasileiro com organismos internacionais graças ao remanejamento de recursos feitos no apagar das luzes de 2021. Os pagamentos, que totalizam R$ 3,64 bilhões, se deram dias antes de o Brasil assumir um assento como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas no último sábado, dia 1º. A posse foi feita terça, dia 4. A ONU era um dos organismos em que o Brasil corria o risco de perder direito a voto por causa do calote das contribuições. A falta de pagamento já constrangeu o país e arranhou sua imagem do exterior antes do repasse. A dívida acumulada era de ordem de R$ 7,8 bilhões, segundo fontes da área econômica. Nessa terça, o Ministério das Relações Exteriores enviou o ofício à economia para agradecer o pronto desembolso dos recursos. Os pagamentos efetuados na última semana de 2021 evitaram perda de voto em diversos organismos internacionais de que é exemplo mais notório a organizações das Nações Unidas, em cujo Conselho de Segurança o Brasil acaba de voltar a ocupar assento. Diz o documento assinado pelo secretário-geral substituído, Tuto Paulino Franco de Carvalho Neto e obtido pelo jornal Folha de São Paulo. O país também manterá sua preta atuação na Organização Mundial do Comércio, OMC, na Organização Internacional do Trabalho, OIT, e na Organização para a Proibição das Armas Químicas, OPA, ASQ, entre outros. O dinheiro foi liberado por meio de uma portaria da Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, em 21 de dezembro. Apenas a ONU e o governo pagou R$ 394,8 milhões, outros R$ 2,794 foram destinados à integração de contas em instituições como o NDB, Novo Banco de Desenvolvimento conhecido como Banco dos BRICS, atualmente presidido por um brasileiro e secretário do Comércio Exterior de Assuntos Internacionais, Marcos Troijo. Também houve repartes da contribuição ao TPI, Tribunal Penal Internacional, ao Mercosul e à OEA, Organização dos Estados Americanos. O espaço para o remanejamento de gatos foi apontado pelo Ministério da Economia em um relatório espontâneo de avaliações de recentes despesas do orçamento, publicado sem alarde em 20 de dezembro. O documento indicou a possibilidade de elevar despesas discricionárias em R$ 4,4 bilhões. Técnicos explicaram a reportagem que o espaço fiscal surgiu porque o governo recebeu autorização do Congresso para bancar despesas retroativas do auxílio imedicial pago a famílias chefiadas por pais solteiros com recurso de crédito extraordinário. Este tipo de valor fica fora do teto de gasto, regra que limita o avanço das despesas à inflação. Com isso, R$ 3,74 bilhões que sobraram do Bolsa Família, benefício social que deixou de ser pago a algumas famílias em boa parte de 2021 para ser substituído pelo auxílio imedicial mais vantajoso financeiramente, puderam ser direcionados a outras despesas, entre elas as contribuições a organismos internacionais. Em algumas situações, o repasso de uma dotação e outras requer autorização do Congresso. No entanto, setembro de 2021, os parlamentares avaliaram uma mudança da Lei Ocemitar Anual que deu maior flexibilidade ao Poder Executivo. Pelo texto, o Ministério da Economia poderia fazer por conta da própria ampliação de dotações de despesas discricionárias que incluem custeio investimento desde que fosse efetuado após o último relatório programado do orçamento publicado em 22 de novembro. Outra condição era que as portarias de abertura dos novos créditos fossem editadas até 31 de dezembro de 2021. A aprovação desse dispositivo foi consolidada, uma vitória pela aposta após o Congresso ter, no fim de 2020, desviado boa parte dos recursos e nada regulamentação das dívidas com organismos internacionais para atubinar obras em redutos eleitorais e parlamentares. À época, a articulação foi candidata pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, chefiado pelo Rogério Marinho, PL. Desafeto do titular da Economia, Paulo Guedes, o remanejamento acabou colocando o Brasil em uma situação diplomática e barassóia, já que o país quase perdeu o direito à bota da ONU e ficou inadimplente com o NDB. A estratégia adotada deste ano deu ao governo maior liberdade para reduzir o passivo bilionário com essas instituições. O tema já havia sido, inclusive, algo de alerta do TCU, Tribunal de Conta da União, não, pois o governo assumiria despesas sem que elas estivessem previstas no orçamento, violando a Constituição. Apesar do alívio, a situação das dívidas com organismos internacionais ainda preocupa, pois nem todo o passivo foi regularizado. No ofício enviado à economia, o Itamaraty alerta, por exemplo, que a variação da cotação de moedas estrangeiras e viabilizou o pagamento integral de dívidas como a AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, e com a FA, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Apesar de quitar parte das pendências, há ainda dívidas remanescentes com instituições como o NDB. Nesses organismos, portanto, o Brasil ainda está sob ameaça de perder direito a voto. Além disso, o Congresso promoveu cortes significativos das dotações previstas para esse segmento do orçamento de 2022. Segundo técnicos ouvindo pela reportagem, o valor deixado pelos parlamentares não é suficiente nem sequer para honrar as contribuições previstas para o arjudicando o risco de novo aumento da dívida. Uma medida adotada para tentar mitigar o peso dessa contribuição foi a redução de participação do Brasil no orçamento regulado da ONU, que passará dos atuais 2,948% para 2,013% no período de 2022 e 2024, segundo o índice do MRE. Procurado, o Ministério da Economia afirmou por meio da Secretaria de Assuntos Internacionais que não poderia detalhar os dados. Em vista do término da execução segmentária referente a pagamentos de organismos internacionais ter se dado em 31 de dezembro de 2021, os dados solicitados ainda não foram processados, diz a nota. Segundo a pasta, o país ainda espera confirmação de recebimento de repassos por parte dos organismos internacionais. A expectativa é divulgar as informações a partir de 10 de janeiro. O Itamaratino respondeu até a publicação desta reportagem.